E eu não podemos deixar aqui de destacar as condições humildes em que o Criador de todo o universo nasceu. Onde ele nasceu mesmo? No hotel. Ele nasceu na live mesmo? No palácio. Nada disso, né? Ele nasceu na casa de sua mãe, não seria muito mais confortável nascer na casa da mãe? Não tinha um berço preparado, não tinha choval lá guardando, nada disso, né? Nada disso. As condições eram as mais simples que se possa imaginar na época. Estalagem e é colocado numa manjedoura. Um lugar lá, improvisado, onde os animais comiam. Esse é o lugar do nascimento do Filho de Deus, o Criador de todo o universo. Agora, se Cristo nascesse num palácio, se Cristo tivesse um berço de ouro para poder ele ser colocado? Eu pergunto aos irmãos e coloco para os irmãos. Já não seria uma grande misericórdia para nós se o Filho de Deus nascesse num palácio, tudo bonito, limpinho, cheiroso, colocado num berço, todo preparado, lençóis de seda. Não seria uma grande misericórdia já para nós? Seria, né? Seria, claro que seria. Porque tudo isso ainda era indigno para quem ele era. Ainda que fosse um palácio, um berço de ouro, era indigno. Mas ele contraria tudo isso e vai nascendo numa condição simples. E o Evangelho aqui está repleto dessas coisas simples aqui para nos ensinar. Deus escolheu ou Deus quis que fosse assim. Ainda não houver as condições da família em que Jesus veio nascer. O Senhor quis que fosse assim também. As condições do seu nascimento. O Senhor quis que fosse assim também. O anúncio do seu nascimento. Para quem que foi? Tudo isso, irmão, a gente observa o quê? Que há um trabalhar de Deus, um agir de Deus. Deus exaltando as coisas pequenas e simples. Coisas que o mundo não valoriza. Coisas que o mundo despreza. Coisas que o mundo coloca como que sendo algo ruim para nós. Porque o mundo só quer coisas grandes. Só quer o luxo. Só quer a riqueza. E é isso que traz as maiores aflições para o coração do ser humano. Então eu vejo isso, na verdade, um trabalhar totalmente contrário. Porque o mundo já é na mão do marido. E os homens estão atrás dessas coisas. E Deus vem mostrar o quê? Nem só para contrariar a lógica do mundo, não. É mostrar que há muito maior prazer nas coisas simples e pequenas do que nas coisas grandes. É errado ter as coisas grandes de maneira nenhuma. Mas aquele que ambiciona as coisas grandes, cai em muitos laços e tentações. Muitos laços e tentações. É muito mais perigoso. Agora, se Deus, na sua infinita misericórdia, me der coisas grandes, isso é dom de Deus. É dom de Deus. Não é? É isso que diz o provérbio. Há um homem a quem Deus deu riqueza. Deu fazenda, deu boi, só não deu a ele o direito de desfrutar. Que tristeza, irmão. Não tem gente rico, nem topo de rico mesmo. Que tem todo dinheiro, assim. Você olha como ele. Eu queria ter só 10%. Eu não tenho. Nossa, eu não falei que tem 10% do salário desse homem. Mas ele não desfruta. Pode ter certeza, não desfruta. Mas está lá o faxineiro, o mordom, o que cuida lá da piscina. Não sei. Está cheio de empregado desfrutando a riqueza dele. Cheio. Muita gente que ele emprega, que ganha um salarinho e que vai para casa contente, come o seu pão com alegria. Ele está lá, na fartura tremenda, cheio de aflição de espírito. Rodeado de pessoas falsas. Preocupado com a bolsa de valores. Se dólar ao vento, se abaixa. É a frição, a frição, a frição, a frição. Tem muito dinheiro. Dá para viver a vida tranquilo. Mas se perder um pouquinho, pronto, já caiu nos pesos. Não é tristeza? É uma tristeza. Mas, por outro lado, aquele homem é quem Deus dá. A riqueza, a fazenda, tudo de bom. E dá a ele também o direito de desfrutar do pibakino. Aí ele fala, isso também é dom de Deus. E são poucos que, na verdade, têm isso. É dom de Deus. Então, eu vejo aqui um ajudo de Deus.